O genocídio petista no Piauí acontece de várias formas. No dia 8 de maio de 2004, cinco menores morreram queimados sob a responsabilidade do governo do Estado do Piauí. Os adolescentes Alexandre Costa da Conceição, Anderson Silva Oliveira, Paulo Sérgio Ribeiro de Souza, Otávio Cardoso de Araújo Neto, Ítalo Leonardo Madeira Amaral Ferreira, Lindomar Castilho Queiroz dos Santos e Micaíl de Almeida Freitas. Perderam a vida em meio às chamas. Nunca ninguém foi punido pela tragédia. Em 27 de maio de 2009, rompeu-se a barragem de algodões em Cocal. Os dados oficiais indicam que nove pessoas morreram. O então bispo de Parnaíba, Dom Alfredo Schaffler, disse que outros seis morreriam posteriormente. Os moradores tinham abandonado a área da represa por causa do risco iminente. O governo mandou que voltasse. O governador Wellington Dias, do PT, e a então presidente da Engerpe, foram denunciados pelo Ministério Público por crime doloso contra a vida. Cocal nunca se recuperou completamente da tragédia. Em 2017, o Ministério Público denunciou a ocorrência de 250 crianças natimortas na maternidade evangelina rosa. Naquele ano, 60 parturientes perderam a vida nas dependências daquele espaço de saúde. Em junho deste ano, 2021, a deputada Tereza Brito, do PV, denunciou que ocorreram 30 natimortos naquele período e anunciou a ação civil pública contra o governador e o secretário de saúde. O novo hospital materno-infantil, que poderia resolver o problema, se arrasta desde 2011, embora o governo do Estado tenha recebido a quase totalidade dos recursos do governo federal. O Piauí segue, portanto, sob um governo sem compromisso e sem piedade. Eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o podcast anterior, onde apontamos com dados o genocídio petista no Piauí. Relacionamos três casos onde houve morte, pessoas perderam seus entes queridos por conta de ações nefastas patrocinadas pelo governo do PT. Esse podcast gerou muita discussão nas redes sociais. Assiste aí, está aqui no Instagram, eu vou publicar também no nosso canal do YouTube. E a questão é a seguinte, nós não estamos direcionando nossas críticas para o indivíduo militante, para o seguidor, nós estamos direcionando nossas críticas para o governo petista. Então é preciso que se faça essa diferenciação, porque de repente a pessoa segue o partido e num dado momento decide não seguir mais, é obrigado seguir por toda a vida. Isso não significa dizer que ela coadune com qualquer prática negativa, com qualquer prática corrupta do governo do PT. Significa dizer que a pessoa segue, que a pessoa tem uma militância, que a pessoa tem uma admiração pelo partido. Mas o fato é isso, é que nós não temos nenhum objetivo de atacar pessoas. Nós estamos mostrando o problema das instituições e dos que respondem por elas, tá bom? Então vamos ao nosso podcast de hoje. Eu queria relacionar mais três episódios lamentáveis, três episódios que consideramos criminosos na folha corrida do governo petista aqui no estado do Piauí. O primeiro deles é a nomeação de políticos derrotados, políticos que fracassaram nas eleições municipais, em outras eleições estaduais, para cargos dentro do governo. É como se o governo fosse uma possessão do governador, uma possessão do seu partido e dos seus aliados, dividido em ilhas para atender a interesses meramente políticos. A população não é atendida. Então eu considero esse um ato criminoso que deveria merecer investigações no Ministério Público. A gente sabe muito bem por que é que essas investigações não acontecem. Primeiro, porque o Ministério Público não tem condições, não tem estrutura. Segundo, porque promotores são perseguidos continuamente. Eu tenho, inclusive, três exemplos que posso citar a qualquer momento. Basta me solicitar. Bom, o Porto de Luiz Corrêa é um outro caso lamentável. O governo do Estado recebeu, do governo federal, recursos de aproximadamente 25 milhões de reais naquele último governo Lula, no segundo, já entrando para o período Dilma. Então ali foram 25 milhões de reais que foram repassados para o governo do Estado. Foi contratado um consórcio, essas empresas se consorciaram, para realizar a obra de conclusão do Porto de Luiz Corrêa. É claro que esses 25 milhões não seriam suficientes para concluir a obra, mas foram o bastante para personificar um dos maiores roubos ao dinheiro público que se tem notícia naquela região litorânea do Estado do Piauí. Cerca de 16 milhões de reais foram desviados, de acordo com a apuração e denúncia do Ministério Público Federal. A Justiça Federal, inclusive, tornou indisponíveis bens de três ex-secretários do governador do Estado, que estavam respondendo pela pasta no período em que os recursos foram transferidos para o Estado do Piauí. O fato é que, fora isso, depois os bens voltam, não se tem absolutamente nenhum resultado de punição verdadeira, porque o maior responsável por tudo isso é o governador. E o governador permanece impune, fazendo discurso, inclusive dando lição de moral, como se ele tivesse moral para dar lição em alguém. O Porto de Luiz Corrêa é mais um dos escândalos do governo do PT aqui no Piauí. O escândalo da Secute, minha gente. Não podemos esquecer o dinheiro que veio para os artistas no período da pandemia e que o secretário Fábio Novo entregou para jornalistas do Sistema Meio Norte de Comunicação, que é um sistema totalmente arregado ao governo. Totalmente. Só faz o que o governo quer. É um sistema que não tem autonomia, que a editoria não é exercida pelos editores, é pautada pela Coordenadoria de Comunicação do governo e também pelo governador. Digo isso com propriedade, com toda a garantia que você possa imaginar. Então é assim, o que nós estamos vivendo no Piauí é esse descalabro administrativo com uma série de irregularidades que você pode tranquilamente enumerar. Se você tiver alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.